Eu vou baixando, o moço não é fácil. Deve ser baixando. É baixando, pô. É fraco, tá ligado? O moço não é fácil. É cachorro mesmo. Ela gosta que o terra avistava. Ela gosta. Ela quer meter o dedo. Você gosta do dedadinho, pô? Ele gosta, pô. Deita aí. Essa versão aqui é mais tímida, né? É mais tímida. Pega por trás ou não. Pega por trás. Pega por trás. Pega por trás, pô. Pega por trás, pô. É o trezinho da alegria. É a carreta fracão, pô. Tá meio do arraio pegando esse ano aí, pô. A dedada não, a dedada. A dedada não, a chena. A dedada não, a chena. E o dedo dela é grande, pô. Bota o peito pra falar com a chupa. Eita, tá gravando, né? Tá gravando, né? Tá gravando, né? Oxe, ó. A gente já tá tudo arrepiado. Olha o cara do primo. Eita! Eita, caralho! O primo que tá vendo o caralho que você chupou ele. Caralho. Eu amanheceu chupando um irmão, pô. E aí, vixi? Cadê a outra que você ia chamar? Cadê a outra? Chamou lá a outra, pô. Vem aqui, vixi. Vixi, deita aqui, vixi. Vem aqui, vixi. Vem cá, vixi. Vem cá, viado. Vem cá, viado. Vem cá, viado. Pega ele, pega ele. Abaixa ele por trás. Vem, rai. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Vem, primo. Vem, viado. Vem cá, viado. Vem, viado. Só venta aqui, viado. Vem meu um... Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Sei, viado. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Morra, описании, vim, viado. Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Por que? Vem, viado. Vem, viado. Vem, viado. Eu viado em você. E abraço meu de you policemanuť. Dois cabrões vou ficar weakenando coaches a você. Eu estou줄ia o seu nome de viana, pô. O amor de quem está same ugote que vai fazer? Boa tarde! Vai fazer homenagem! Vai! Vai! Fazer homenagem! Essa mente faz homenagem! Como ela vai ficar? Você vai comigo a noite inteira irmão? É que tem não! Sim! Vai que tem não! Eu não aguento mais nossa mulher não! Eu não aguento mais nenhum! É muito importante ser pra ele! Acho que meu cara senta parando! A vinde que sentada da Xena quebrou o menino! Quebrou eu! Quebra nada! A sentada com carinho né pai? Bora virgir! Bora virgir! Bora virgir! Eu quero saber que cai virirí no irmão! Ai, meu irmão, meu sonho que era me dar essa vida, de uma boca. Que era o que? Do primo. Do primo. Isso aí é o sonho de toda menina daqui, né? Meu sonho, meu sonho. Meu irmão sim, meu irmão. Realiza meu sonho. Todo moleque que é transar com esse cara, vão dizer que esse bicho tem não. Se eu quiser ser bicho, eu vou fazer a cirurgia. Vai precisar encabaçar o cacete de novo, pra ver se as pessoas querem. Ai, que doido, ai. Ai, que doido, ai. Cuida doido. Cuida doido. Isso aqui, pô. Liga ali, liga ali. Liga ali, mano. Liga ali, liga ali. Liga ali. Como foi, como foi com o Chodin, como foi com o Chodin? É um panachal que me torna. Liga ali, dois, dois. Não. Não, não foi? 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 Tira, tira, tira. Tira a bolsa. Tira a bolsa. Tira a bolsa. Chupisco, chupisco. Vai, Shen. Vai, vai. Vai, vai. Vai, não dá, vai. Vai, Shen. Como sempre, irmão. Como sempre, irmão. Fio terrazinho, fio terra, pô. Fio terra com si. Tem uma revirgem? Tá ligado? Aquelas formas que saem lá. Mas eu não vou. Olha o que é isso. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Eu gostei de novo. Como foi aquele Chico? É um Chico lá, primo. Você tem um brilhinho dela, tá bom? Como foi que ele fez? Assim, ó. Eita, cara. Eu não sei, não. Não sei, não. Como foi? Como foi, primo? Não, não é boa, não. Fala o Chino. Quem quiser melhor, eu peço. Eu peço. Vai, Shen. Pegue o meu. Vai, Shen. Vai, Shen. Não sei a máquina. Mostra quem tu é, pô. Tem, não. Tem, não. Tem que tirar aqui pra almoçar ele. Chega, 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 chega. Fala aí, Sheneur! Escarrega você! Tem que tirar aqui pra mim! ren … Tem que tirar, ter que tirar. Tem que tirar. Quero tomar ele, Esse. Ih, cara, olha, tem. Vai pensar mal, vai pensar mal. Tira, tira, tira. Calma, man. Tira, tiene, tira. O coração dele já tá acelerado, é? Tira, tira, tira. Espera aí, Jair Melmu, Estes Henrique não tem cara de sanguí deve, não, bom. Cheio não é algo negativo, no meu chão telefone. E nós duas? Vamos andar ali? Chega. como enfrentar as duas pessoas que não tem como enfrentar as duas pessoas que não tem como enfrentar as duas pessoas que não tem como enfrentar as duas pessoas já é suficiente para levar uma lei quando ela tira essa casa o remelado em suco graxo do estudo é esse é o segredo é uma academia que você vai fazer também você vai fazer brincando trabalha mais aqui você vai ficar como é que você quiser que eu tenha que ter feito agora o que rolou essa noite não o que rolou essa noite você com o primo aí dormindo junto na verdade eu to dormindo para mim começar a dormir com ele mas sai das táticas né ó primo, na noite você vai ter que fazer isso tal, tal, tal a ensinar ele é, eu vi noito, tal, tal eu fico, eu nunca vou ter problema não ficar na um lado dele não arrodei ele pra cá ele tá triste eu acho que você não veio trabalhar direito porque ele acordou estressado que sono pai isso é um sonho ela fala que você ia dentro na porta isso aí é um sonho ela fala que você ia dentro na porta ali você pode dar um amigo fui cuidar agora não velho, tá cedo pra porra vai que você assim vai que você assim vem cá vem cá vem cá vim a mulher deixou na hora pois ela fica tudo doido lá da rede lá da rede lá da rede o cara faz negócio cara eu errei mano o cara que dwa mulher quem é mais a pessoa péssimo parecendo um espantado o meu particularly eu vou explicar o que foi que aconteceu com meus dentes eu tenho meus dentes todinha até eu fui fazer uma oral na China. Olha o piguelo e ele trompa minha boca e ficou assim agora. Ficou assim, gente. Só essa aí. Tem duas, né, bai? Tem duas. E aí, porra. Então eu acho que aconteceu a mesma coisa com ele, né? Foi comigo também. Comigo foi o cavalo, tá ligado? Mandando de cavalo aí na queda, ó. Do mesmo jeito, ó. Ih, já tem em cima, não é? Eu não, véi. Mentira, hahaha. Sério? Calma, véi. É um draco, véi. Não dá. Era que nem eu. Na verdade, eles fizeram aqui só em planta, mãe. Mas eu já sonho agora, pai. O sonho é isso, tá ligado? É isso que fizer. É pra isso, né, véi? Pra tá lá, viu? Vai de muito longe, né, pai? Pra tentar conseguir aí... Conseguir, pô. Um identezinho aí, pá. Olha o foco agora agora. Meu, você é um bichinho assim, pô. Já tô perto, tá bom no máximo. Foca agora, é. Tá sensível, né? Maldo que se tirou. Quer tirar? Só as costas, né? 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 Pai, eu tenho que brincar. Agora o cara ir pra academia com duas mulheres, dez caras não aguentam não, pô. É, como é que tem, hein? Ralou, caca língua. Só de ela, já tá tudo melado. Só de olhar lá. Meu irmão, duas mulheres dessa aqui. Meu irmão, duas mulheres dessa aqui. Meu irmão, que duas chicas de café, hein, pô? Vou sair. Abre na boca, meu irmão. Tem emprego. Ei, irmão. Ei, irmão. Cuida, cuida, cuida. Deixa. Vai. É assim que eu gosto. Desse jeito aí, tímido, né? É 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 tímido, né? Você gosta assim? Eu gosto assim. Eu gosto assim. Ai, meu irmão. Pera aí, meu irmão. Pera aí, meu irmão. Depois, eu cheguei lá no primeiro na nuca, vai.